Fala aí, galera! Eu sou a Adri e esse é o Papo do Igru. Sim, nós estamos de volta depois de um longo período. Bom, um tempinho atrás, lá no Twitter, viralizaram alguns vídeos do TikTok e eram vídeos de estudantes de várias faculdades de cinema dizendo lá seus filmes favoritos. Mas, né, é o Twitter, né? Vocês sabem como é que é, né? É uma rede social que às vezes é divertida, mas, né, também tá cheia lá de fiscais da vida alheia, né? E aí uma galera achou legal ridicularizar os gostos dos estudantes por, né, de acordo com essa galera, não citaram filmes populares, só filmes cult. E eu odeio esse termo. Como pode esse ser seu filme preferido? Mentira! Mentira! É mentira! Calma, cara! Gosto é igual cu! Cada um tem o seu! Tranquilo! Vamos nos acalmar! Tranquilo! Não posso! Não! Não dá! Tranquilo! Como pode? Calma, cara! O filme preferido dela é dos anos 60. Vamos nos acalmar! É mentira! Ninguém gosta de filme velho! É, deixando de lado aqui que, né, a maior parte dos filmes citados eram populares sim, não eram filmes obscuros. São filmes bem famosos, vários clássicos. Mas, tirando isso, o que eu achei mais bizarro é que esse povo quer obrigar as pessoas a pensar como ela. E foi aquele festival de clichês, né, o Cinef no Chá. Os estudantes, né, que participaram do vídeo estavam querendo parecer intelectuais. Então, eles não foram sinceros ao escolher o filme preferido deles. Eles só estavam, né, querendo parecer inteligentes. Porque é impossível gostar desse filme, né? É impossível você gostar de um filme, né, feito antes dos anos 2000, né, que não seja um blockbuster. E aí, faz um tempo que eu tenho percebido, assim, nas redes sociais, entre o pessoal que comenta cinema, mas com foco mais nos blockbusters, né, falar de filme de super-herói, né, eles criaram esse espantalho, né? O cinéfilo arrogante, que se acha mais inteligente que os outros, porque gosta de filme cult, e que sempre menospreza filmes mais populares, enfim. E, assim, lógico que tem cinéfilo chato, né, toda a comunidade tem chato. Mas, justamente pelo que eu vejo nas redes sociais, é muito mais comum você ver essa galera, né, defensora de blockbuster e tal, enchendo o saco de crítico, porque falou mal de algum filme de super-herói, alguma adaptação de videogame, do que o contrário. E outra coisa engraçada é que essa galera acusa, né, o cinéfilo de performar, né, um gosto, né, porque tem que parecer mais inteligente e tal. Mas essa galera é super-performática. Você pode notar que os filmes que eles sempre citam como preferidos são quase sempre os mesmos, né? Na maioria das vezes. É Shrek, É... Como Treinar Seu Dragão, Velozes e Furiosos, porque eles acham que citar esses filmes estaria irritando o cinéfilo, né, irritando os críticos. E assim, pra mim, tanto faz o que um estranho na internet gosta ou deixa de gostar. A questão é que essa zoeira com o cinéfilo vem carregada de anti-intelectualismo e, claro, boas doses de racismo também. Tanto que você pode notar que eles gostam de citar, assim, uns filmes hipotéticos, né, pra dizer Ah, esse cara aí só gosta, né? E aí sempre cita assim Ah, o filme iraniano, o filme russo, o filme japonês. Ou seja, o cinema desses países é taxado de um negócio chato que ninguém normal gosta, enquanto Hollywood é o cinema divertido pra todo mundo. Então, assim, pra mim essa galera é os terrapranistas, assim, do universo da cinefilia. Sim, porque eles também são cinéfilos, eles gostam de filmes, eles comentam filmes, então, assim, eles ficam falando do outro cinéfilo, mas eles também são cinéfilos. Só que eles cagam regras sobre filmes, sobre diretores, e aí quem discorda é o cinéfilo chato. E qualquer tentativa de você, assim, se aprofundar em algum assunto relacionado ao cinema, você é elitista, você é chato. É uma galera que quer ficar mesmo na superficialidade, na ignorância, tem orgulho disso e aí quer ridicularizar quem gosta de estudar o tema. E mais, são agentes da indústria. Estão sempre defendendo aí os grandes estúdios de qualquer crítica. Só lembrar aí das reações aí às críticas do Scorsese a esse cinema de Brock Bust aos filmes de super-heróis. Foi aquele surto coletivo e aí o Scorsese, que, porra, além de um grande diretor, é um cara que se dedica muito à preservação, né, da história do cinema, virou na cabeça dessa galera um diretor egocêntrico que tem inveja do sucesso da Marvel. Inclusive, eu acho hilário, assim, que diretores, né, que fizeram essas críticas, né, e tal, como o Scorsese ou o Tarantino passaram a ser taxados de diretores cult, e, na verdade, são diretores, assim, de um cinema bastante popular, bastante acessível. E, não à toa, parte dessa galera também defende a não regulamentação da distribuição cinematográfica no Brasil. E é legal, assim, as salas de cinema exibirem praticamente um único filme, porque, supostamente, é apenas esse filme que as pessoas querem ver. um filme rolinhos de ano, claro. E aí, eles fingem que não sabem que, como raios, a pessoa vai querer assistir uma coisa diferente daquilo se só aquilo é ofertado. Obviamente, né, o anticinéfilo é anticrítica também. Primeiramente, porque muita gente entende crítica como guia de consumo, né, o crítico tá ali pra dizer o que você deve assistir ou não. E aí, claro, como eu disse, né, qualquer pessoa que queira ver cinema, né, de uma forma mais reflexiva, né, não apenas como um entretenimento ali superficial, é, assim, um, né, um grande pecado, né, pra essa galera. Pra eles, o cinema tem que ser consumido apenas como diversão. Essa palavra também, né, consumido, né, como um produto e não como uma forma de arte. Então, assim, pra você gostar, realmente, de um filme tem que ser algo popular, né, um desenho animado, um filme que passou na sessão da tarde. Qualquer coisa fora disso, você tá tentando, né, parecer mais esperto do que realmente é. Porque também, né, na cabeça dessa galera não tem como você, é, se divertir e, né, usar a cabeça ao mesmo tempo, refletir também. É uma coisa ou outra. E aí, se você estuda cinema, você é soberbo. Se você escreve sobre filmes, né, para além... Doar, isso é muito massa, muito legal, fulano arrasou, é, icônico, você é soberbo também. A galera anti-cinéfilo como se estivesse, age como se estivesse combatendo exatamente essa soberba, defendendo um consumidor mais popular, também imaginário, que só tem a capacidade intelectual de apreciar os filmes da marca. Mas, na verdade, o que eles defendem é a conformidade, é a repetição, é a arte sob um domínio de uma ótica capitalista, onde tudo pode ser padronizado e consumido de forma rápida e superficial. Existe cinema sendo feito em diversos países, né, inserido em diversas culturas, fazendo uso de recursos narrativos, de técnicas diferentes do que é usado em Hollywood, para contar diversas histórias. E eu quero mais a essa diversidade, isso sim, a diversidade. Eu assisto blockbuster, gosto de vários, mas existe muita coisa além de Hollywood. E eu sempre vou defender que essa pluralidade chegue para todo mundo também. E essa visão de que é chato quem consome fora do que Hollywood produz, só vai contra essa diversidade, né, é um discurso, é um discurso que ajuda à exclusão. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto de cinéfilo chato, provavelmente já tem uma galera que está assistindo o vídeo pensando no cinéfilo chato, mas foda-se, enfim, é isso mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e curtir o vídeo, compartilhar, me xingar nos comentários, enfim, qualquer coisa, valeu pelo view e é isso, até a próxima. Tchau.